Todos os anos, quando chega a hora do Festival SESI de Robótica, você logo pensa nisso. Eu sou da Robótica! Mas aí, veio a pandemia. A galera da Robótica já mostrou nos torneios regionais que, quem sabe, fazem vídeo. Ou é ao vivo? Agora, chegou a hora da disputa nacional. E pela primeira vez, o Festival SESI de Robótica vai ser totalmente online. Tá se perguntando como isso vai funcionar? Calma, a gente vai explicar. O Festival reúne três categorias. A FIRST LEGO League Challenge, FLL. A FIRST Tech Challenge, FTC. E a F1 Schools. As competições estimulam estudantes de 9 a 19 anos a usar a ciência, as habilidades em programação e até o marketing para desenvolver soluções e novas ideias de acordo com o tema de cada temporada. Para realizar a competição à distância, a FIRST, organização fundadora dos torneios, criou uma plataforma remota, a FIRST RED, principal ambiente de competição online para as categorias FLL e FTC. Só foi possível fazer as etapas regionais com a ajuda dessa plataforma. Ao todo, 72 equipes da FLL se classificaram para o torneio nacional. As equipes tiveram que enviar os arquivos de projetos de pesquisa e a gravação de rounds na plataforma FIRST RED. Na categoria FLL, entre 1º e 8 de junho, os jovens enviaram vídeos apresentando seus projetos de inovação. O tema dessa temporada é replay. E as equipes tiveram que pensar em novas formas de incentivar a prática de atividades físicas, promover a qualidade de vida e a saúde. Mas não acaba aí. Os competidores também explicaram o design e a programação do robô, além de colocá-los em prática. Em 3 rounds de 2 minutos e meio, os robôs devem completar até 14 missões e realizar atividades específicas, como capturar, transportar, ativar ou entregar objetos em um tapete oficial da competição. As equipes foram avaliadas no dia 12 de junho e concorrem a 5 prêmios. São eles, projeto de inovação, core values, design do robô, desempenho do robô e o Champions Award. E, é claro, o prêmio técnico destaque, que não é categoria de avaliação, mas é premiação oficial da First. Já na FTC, 35 equipes disputam o nacional. Nessa etapa, os jovens fizeram uma apresentação de 5 minutos e passaram por duas avaliações remotas em sala, que aconteceram nos dias 29 de maio e 5 de junho. De 6 a 11 de junho, os competidores enviaram os vídeos dos rounds. Por causa da pandemia, não houve disputas de aliança. Normalmente, é nessa parte em que os times se unem e disputam entre si, criando o ranking. Sendo assim, cada equipe gravou as disputas na arena, de forma individual, e também registrou a pontuação alcançada no sistema da First. Outra novidade da temporada é o prêmio Top 6 do ranking. Ele foi criado por causa dos torneios remotos e vai premiar as 6 equipes com melhor pontuação na arena. Além disso, os competidores disputam o prêmio Inspiração. E há mais 9 troféus que também serão apresentados no encerramento do festival. Você achou que a gente estava esquecendo da F1? É que a seletiva para essa categoria é um pouco diferente. Essa competição foi criada pela própria Fórmula 1 e é organizada pela Associação Projeto do Futuro no Brasil. A modalidade é aberta para escolas de todo o Brasil, mas o SESI tem um torneio exclusivo para suas escolas. Nessa temporada, as equipes participaram das competições por meio de encontros interativos online. Os carrinhos desenvolvidos pelos jovens foram enviados para o SESI e serão disparados automaticamente nas pistas da corrida contra o relógio, que acontecerá no dia 17 de junho. Você vai conhecer os campeões de todas as categorias no Festival SESI de Robótica no dia 26 de junho. Não perca! Não perca!